A deputada Maria Lúcia Amari é autora de uma lei que pode salvar vidas. É a lei nº 15.517 que obriga a avaliação das condições reais do bebê, detecta a frequência cardíaca do feto e as contrações uterinas. Fui procurada por uma mãe que perdeu o filho pela demora na realização do parto. Isso poderia ter sido evitado se a gestante tivesse feito o exame de cardiotocografia. Sensibilizada, elaborei o projeto de lei que foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin. A lei agora garante mais tranquilidade às futuras mães e a diminuição da mortalidade infantil. No Brasil, 60 gestantes morrem para cada 100 mil bebês nascidos vivos. Já a taxa de mortalidade infantil é de 13 mortes por mil bebês nascidos vivos. Estes números são considerados elevados pela Organização Mundial da Saúde. A deputada Maria Lúcia Amari quer contribuir para que os índices cheguem a níveis aceitáveis e que gestantes e bebês tenham o direito a um serviço de qualidade na rede pública de saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto